Olá, eu sou a Fabiana, analista do suporte digital. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre as funções Close Caption e Legenda, disponíveis em diversos equipamentos eletrônicos, inclusive no controle remoto dos conversores digitais em Cabra. A ferramenta Close Caption, também conhecida pela sigla CC, transcreve simultaneamente em forma de texto o conteúdo e os sons produzidos em programas de TV. Desenvolvido especialmente para pessoas com deficiência auditiva. Essa função possibilita que a pessoa saiba o que está acontecendo no momento exato da cena. Esse recurso está disponível nos conversores digitais Intelbras e nos aparelhos de TV mais atuais do mercado e pode ser acionado por uma tecla específica, que na maioria dos aparelhos tem o nome de CC, desde que o programa de TV disponibilize as legendas. Para desativar a função, pressione novamente a tecla CC. Legenda de Filmes A função Legenda de Filmes permite reproduzir a legenda no idioma disponível. Para ativar a função e alterar o idioma, quando houver mais de um disponível, basta pressionar a tecla Legenda. Legenda de Filmes Para desativar as legendas, pressione novamente a tecla. Essa função pode ser ativada no conversor digital Intelbras, enquanto você estiver assistindo a um filme gravado em um pendrive ou HD externo. Legenda de Filmes Neste vídeo falamos sobre a diferença entre as funções Close Caption e Legenda, disponíveis em diversos equipamentos eletrônicos e nos conversores digitais Intelbras. Fique ligado em nosso canal para receber as novidades. Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.